A Secretaria de Fazenda do Estado deu início ao primeiro leilão online do ano. A repórter Fernanda Fernandes tem as informações. No galpão da Secretaria de Fazenda estão armazenados 195 lotes formados por confecções, bijuteria, calçados, cosméticos e eletrônicos. Os lances devem ser ofertados até às 3 horas da tarde do dia 21 de agosto pelo portal Superbid, onde todos os produtos são apresentados com descrição detalhada e fotografias atuais. Através do site da Cefaz tem um link que você vai adicionar para o leilão. Nesse site do leilão você vai fazer o seu cadastro. Você precisa de um CPF, tem que ser maior, 18 anos, ou um CNPJ. Você vai fazer um cadastro e a partir daí você vai acessar as mercadorias, acessar os lances do seu lance e os lances dos demais concorrentes. O menor lance é de R$ 54,00, referente a nove pares de sandálias, e o maior de R$ 23.180,00 e contempla quase 2 mil pares de sapatos. Os valores são determinados pela Secretaria Estadual de Fazenda, com base no mercado atacadista, com um abate aproximado de 30%. E quem tiver interesse pode ir até o barracão para conferir de perto as mercadorias. Aqui no depósito está funcionando o horário vespertino das 13h às 17h para visitação. Então ele pode vir aqui sem agendamento nenhum, é só aparecer nesse horário, nos dias de semana, de segunda a sexta, ele pode olhar todas as mercadorias aqui expostas. Os pagamentos são à vista e 5% do valor da compra são para os leiloeiros. Quando ele fechar e for contemplado com o maior lance, ele vai fazer um pagamento para a comissão do leiloeiro, que é de 5% sobre o valor que ele arrematar. O valor da mercadoria, ele vai, a Cefaz vai emitir um documento de arrecadação para ele, e ele vai fazer o pagamento na rede bancária. Com esses dois pagamentos feitos, ele vai retirar a mercadoria aqui, ou ele pode contactar também via telefone e tentar encaminhar para o transportador, algo assim. A arrecadação com leilão será utilizada para o abatimento dos débitos do contribuinte junto ao fisco.